Olá meus amores, tudo bem? E hoje o vídeo é de preparação de pele. Eu resolvi trazer pra vocês uma preparação de pele pra noite, pra eventos noturnos. Espero muito que vocês gostem. Testei também alguns produtinhos novos e mais pra frente eu falo pra vocês a minha opinião sobre eles, ok? Começo com o primer. Esse é o da Revlon. Na verdade você tem que tá com a pelinha limpa, hidratada, tonificada, que não foi o meu caso. Porque eu só gravei o vídeo pra vocês, né? Mas façam isso, gente. Se preocupe sempre com o antes. Com uma pele bem feita e bem bonita, com acabamento bacana, é importante que a pele seja bem limpinha, bem hidratada. Por mais que sua pele seja oleosa, ok? Bom, eu vou aplicando o primer por todos os rostos. Por todo o rosto. E eu começo sempre ali, vocês viram, né? Onde tem quantidade maior de poros. Bom, feito isso, já vamos pra base. Eu estou testando essa da Revlon. E neste momento eu estava tentando, né? Que ela descesse, mas... Não foi fácil. E o medo de descer um monte. Porque o ruim dessa base, gente, é que não tem pump pra sair a base, sabe? Dependendo, ela cai um bocado. Mas nesse caso não queria cair. Uhul, consegui. Ó, coloca na mão. E o ruim dessa base, amiga, Camila, eu sei que você está assistindo o vídeo, é que ela ficou mais clara que a minha pele. Não tem jeito, gente. Olha, minha pele, olha lá. Sério problema com base. E essa base, ela puxou pro rosado. No vídeo, você não consegue ver a diferença. Mas, gente, pessoalmente, é muito grande mesmo. Você viu o pescoço, viu o amarelo, viu, amiga? E você viu o pescoço amarelo e o rosto rosa. Então, pra mim, tem que ser básico pro amarelo, né? Não tem jeito. Mas, enfim. Testei e estou testando na base. Depois eu conto. Basta e sabe como é que passa, né, gente? Vai passando pra baixo, não tem segredo, não. Ó, na testa dá pra ver certinho a diferença, ó. Essa é a 320, que é a true, true, sei lá, beige. A minha tem que ser um tom a mais, acredito. Ó. Agora, aquele negocinho que eu não sei o que chama, lá, o paint, não sei o que, das quantas, da Katarina Hill. Pegam bem mais escuro que a minha pele, eu vou fazer os pontos de contorno do rosto, tá? A lá, Kim Kardashian. A lá, começa ali, é onde vocês sabem que eu sempre passo com um pozinho. Mas, dessa vez, a gente vai passar antes com uma basezinha cremosa. Aqui a gente faz também nas laterais do nariz. Na testa, ali também, próximo à raiz do cabelo. E no queixinho, né, papadinha. Bom, feito nisso, gente, a gente vai aplicar agora também o corretivo. Esse é o da Tracta, né, de 04, que é a cor de uso. E a gente vai dominando os pontos certos do rosto. A gente escurece o que a gente quer diminuir e afinar. E a gente clareia o que a gente quer que apareça aqui lá pra frente. Olha lá, gente, a cor do meu pescoço pro rosto. Tá vendo que o rosto tá bem mais rosado? Vamos acelerar, ok? Se não acelerar, vocês vão dormir. Gente, é só ir espalhando. Eu comecei pela parte mais clara. Mas vocês podem começar pela escura. Enfim, não tem uma ordem muito exata. Resolvi espalhar o corretivo antes, porque ele pode secar e não espalhar mais, né? Então, é importante ver aí. Depois eu peguei os pincéis vinhos, fui espalhando, depois eu botei pra esponja. E aí você vê o que mais se adapta e o que vai dando certo aí, tá? Então, vamos lá. Bom, depois eu vou pegar uma pózinha translúcido da Mary Kay e vou secar as partes claras, né? Que eu apliquei. Vou ali abaixo dos olhos, vou aplicar também no topo do nariz. Muito importante, sei lá, esse coletivo. Se não, desce mesmo, gente. Não aguento. Aí eu aplico abaixo daquela marcação, sabe? Pra dar uma profundidade maior. Gente, eu tô falando com essa vozinha porque eu tô morrendo de sono. Ai, tem esse nação negra que eu amo. Depois de secar com pó, a gente vai pegar agora um pó mais escuro. Esse é da Marquette, eu tô testando. Vem de brand na minha última compra. E parece que ele é bom. É um pó compacto mesmo. Eu vou reforçar a parte escura que eu fiz com aquele, né? Produtinho cremoso lá da Catarina Hill. E bora marcar. Hoje eu dou uma espalhadinha com o pincel mais limpo. E é isso, gente. A pele já está praticamente ponta. Agora é só finalizar blush e iluminador. Ah, isso eu sei de falar. Já comecei com a sobrancelha pronta. Porque é o que eu sempre faço. Tá? Então já tá pronta. Seleitou. E blush da paleta da Toque de Antorença. Que eu tô sempre usando. Iluminador da MAC. Só que eu tenho. Não sei. E ó, pincelzinho leque, gente. Sério. Faz diferença, viu? Porque eu quero ver a ver com esse pincel. Ah lá. Tá onde que o negócio brilha. Bom, gente. É isso. Maquiagem um pouquinho mais elaborada, né? Preparação de pele um pouquinho mais elaborada. Que é pra noite. Né? De dia não vai ser preciso fazer tanta coisa. Mas de noite é muito válido. Apostar numa make... Uma... Meio que não, né, gente? Em uma preparação de pele dessa. E aí, gostaram? E deixe saber aqui abaixo. E aí, esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. E que vocês aproveitem o passo a passo. E sobre os produtos, em breve, contarei a minha opinião sobre eles. Bom, meus amores. E agora, como em pasta de mágicas... Tcharam! Aparecida, transformada. Só que não, né? Demorou pra fazer essa maquiagem. E ó. E se você ainda não viu, o passo a passo dessa maquiagem já está no canal. Bom. E é isso. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Não esquece de clicar no gostei, de avaliar o vídeo. De me seguir nas minhas redes sociais. E de se inscrever no canal. Muitos beijos, meus amores. Fiquem com Deus.